Se prepara pra jogar Vitor Agora abriu o V A-R-E-R-O-Z Ela joga bunda, ela é quem comanda Tem gata na manga dos passinhos, ela manja Chega de mironga com a sua ganga Brota no rolê com as mina perigosa pampa Ela para e manda, guarda de empanda Faz o movimento no ritmo ragatanga Vira de moçamba, rainha da ganja Os galinha perdem porque ela não dá canja Ela prepara, roda, trava e joga Ela prepara, roda, trava e joga Ela joga bunda, ela joga bunda Ela joga bunda, ela joga bunda Vem cá, sente o movimento se quiser jogar Chega no talento se quiser sarrar, dançar Quem tá convocando é a premita Sente o clima aqui Vem salvar de lá, pô Ela prepara, roda, trava e joga Ela prepara, roda, roda, trava e joga Ela joga bunda, ela joga bunda Ela joga, 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 joga Ela joga bunda, ela joga bunda Nossa Aretuza convocou a bunda Eu vou jogar Esse momento é meu bim Eu não vou deitar Um close de belezinha Se o era de se esperar O que eles não esperavam É love, prove e vital Pra não perder o custo Meu já passei no mercadinho Não pode aumentar o som Que eu vou ficar mais um pouquinho Aê, com Gegê, E VV Se acostuma a beber Senão vai passar Mal com nosso pressão Ela joga bunda 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 BUNA BUNA Obrigado.